Você já viu a beleza de um manguezal de perto? Este importante ecossistema nasce do contato entre rios e mares. Embora ele seja mais associado à região amazônica, que concentra 80% dos manguezais, ele está presente em quase todo o litoral brasileiro. São quase 14 mil quilômetros quadrados de extensão de manguezais, que vão pipocando de norte a sul do país. Infelizmente, 25% da cobertura original já foi desmatada. Quando olhamos apenas para o Nordeste, esse número chega a 40%. Mas qual a importância dos manguezais? Eles são formados por árvores com raízes expostas, por onde as plantas respiram e formam um grande labirinto. O solo é uma mistura de areia, terra, água doce e água salgada. Terreno riquíssimo para a reprodução de diversas espécies. Também é a cobertura vegetal que mais captura carbono no mundo, importante para reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa. No manguezal, o sentido do rio muda o tempo todo de acordo com a maré. Quando ela enche, o mar avança pela foz dos rios. Agora, imagine esse maranhado de raízes sendo tomados por petróleo tóxico. Foi exatamente o que aconteceu durante a maior tragédia ambiental em extensão causada por vazamento de petróleo do Brasil. Sem um protocolo mundial para a limpeza do petróleo que chegou aos mangues, voluntários, ONGs e pesquisadores tiveram que inventar maneiras criativas de conter o óleo. Tudo isso com base na tentativa e erro. Uma das soluções encontradas foi a construção de barreiras de contenção. Elas têm uma parte flutuante feita com boias absorventes e outra submersa com redes de pesca ou telas de construção. Isso impediu o avanço do petróleo nos mangues desde quando se avistou a primeira mancha no litoral da Paraíba. Em lugares onde não havia essas barreiras, as comunidades improvisaram com garrafas PET. Nos rios Jaguaribe e Timbó, uma mobilização online ajudou a arrecadar garrafas suficientes para construir 600 metros de barreira. Um grande trunfo na guerra contra o óleo. Além das barreiras, as diversas outras técnicas utilizadas também evitaram um impacto maior no bolso das pessoas. Os manguezais são fonte de renda de milhares de famílias que coletam crustáceos e mariscos diariamente. Mas por serem áreas extremamente sensíveis e de difícil acesso, a limpeza total desses locais ainda pode levar muitos anos. Acompanhe o especial Vidas sob o Mar de Petróleo e conheça as lições aprendidas sobre este desastre ambiental.